Olá, a cantora Deise Cipriano do grupo Fat Family, como a gente já apresentou em outro vídeo aqui no canal, apresentou uma queda de imunidade e está sendo observada com mais intenção na UTI do Hospital do Câncer de São Paulo, em que está internada em tratamento contra um câncer no fígado. Segundo nota divulgada por sua produtora e pela irmã de Deise Simone, nesta quarta-feira, após a primeira sessão de quimioterapia, sua imunidade baixou, sendo administrado por medicamentos para repor a necessidade do corpo. A nota ainda afirma que Deise Cipriano está sendo observada com mais atenção no Instituto do Câncer de São Paulo, como a gente falou, e ressalta que a família segue confiante na recuperação e as visitas estão restritas, apesar de ela ter recebido apoio de muita gente, como a cantora Simone, o apresentador da Record, o Liberato, entre vários outros artistas, muita gente vem dando apoio, muito apoio a Deise. A nota enviada pela família diz o seguinte, a cantora permanece internada no Instituto do Câncer de São Paulo para tratar de um câncer que atingiu seu fígado. Após a primeira sessão de quimioterapia, sua imunidade baixou, sendo administrado por medicamentos para repor a necessidade do corpo. Está sendo observada agora com mais atenção. A família está confiante e agradece o apoio dos médicos, o apoio dos amigos, e pede que, nesse momento, as pessoas não vão ao hospital, deixem que ela se recupere aos poucos. Eles estão confiantes, quem não lembra do Fat Family, foi um grupo que, no início dos anos 2000, fez muito sucesso, aquela família de gordinhos que cantava várias músicas lindas, principalmente um conjunto de vocais com músicas nacionais e internacionais, sempre no estilo black music, e conquistou o Brasil, conquistou, vendeu muitos discos, fez muitas aparições em vários programas de TV. É um grupo de São Paulo, a Deise está lançando, estava lançando sua filha na carreira, e teve que se deparar com essa situação. A gente torce, sim, muito pela recuperação da Deise, rapidinho, se Deus quiser, de volta aos palcos. Ploco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.